E bandidos foram flagrados furtando uma televisão no Jardim Presidente, na Zona Oeste de Jundrima. Foi no final dessa madrugada, a dupla invadiu uma casa de um idoso que tem problemas auditivos. A TV furtada por dois homens que arrombaram uma casa no Jardim Presidente foi recuperada por policiais militares que localizaram os suspeitos que haviam escondido o aparelho em um fundo de vale próximo à Avenida Castelo Branco. Quando os bandidos arrombaram a casa por volta das 7 horas da manhã, o morador, um idoso, estava dormindo e não percebeu a ação dos marginais. Foi uma pessoa que passava pela rua e viu quando os homens saíam carregando a televisão e chamou a polícia. Além de serem vistos pela testemunha, os bandidos também foram flagrados por uma câmera de segurança. Na imagem, é possível ver o momento em que eles correm pelas ruas do bairro logo após cometerem o crime. Um deles está com a TV nas mãos. A vítima estava dormindo, é um senhor de idade, tem problema de audição, não percebeu o arrombamento da porta da sala, mas algumas pessoas que estavam passando na rua viu quando dois homens saíram com a televisão nas costas e acionaram a polícia militar. A polícia conseguiu localizar esses homens a algumas quadras ali do local? Não tão perto, depois de elaborado o BO e informado, esclarecido para a vítima os procedimentos, os policiais foram fazer patrulhamento, já com a característica dos dois suspeitos, e ali próximo à mata da represa, perto da próxima Castelo Branco, a vida da Castelo Branco, eles visualizaram essas duas pessoas, dois homens com a mesma característica. E de forma estratégica se posicionaram e foram acompanhando eles, de maneira que os dois homens não perceberam a presença da polícia. Aí eles entraram numa mata e logo em seguida saíram com a televisão nas costas. Eles disseram qual seria o objetivo, se já conheciam a casa da vítima, já sabiam que a vítima tinha dificuldade de audição? Não, no momento só ouviu um ainda, né? E ele alega realmente que achava que a casa estava abandonada, eles entraram para furtar fios, né? São moradores de rua e usuários de droga, e que quando viram a televisão, resolveram pegar a televisão e iriam vendê-la para comprar droga e álcool. A atuação aí, furto? Furto qualificado, tanto pelo arrombamento como pelo concurso de pessoas, que eram dois que fizeram arte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.